Bom dia, gente! Bom dia! Hoje é domingo, 26 de junho, né? 2022. Gente, eu sempre gosto de dizer a data pra ficar, cada vez a gente for procurar um vídeo, às vezes a gente não tem aquela data certa, aí nenhum vídeo diz, né? Aí eu acho que vamos começar assim. Gente, hoje estou aqui mais uma vez aqui na cozinha da pousada, e hoje estou com esse casal aqui maravilhoso de surubim, e hoje, gente, a receita é pão de alho. A receita hoje é de César e Maria, que são de surubim. Estão aqui na pousada desde quinta, né? Desde quinta-feira que eles estão aqui com a gente, e eu disse, vamos ter que registrar, né? Registrar, fazer o vídeo pra quem estiver de outro ladinho da tela aprender como fazer o pão de alho do César, né? É o pão de alho do César. Então, gente, vou dar uma viradinha aqui na câmera pra mostrar a vocês. Pronto. Aqui ela vai começar a dizer os ingredientes. No pão de alho a gente usa maionese, requeijão, manteiga, queijo mussarela e o alho, e um pouquinho de coentro e orégano, só pra dar um toquezinho. Mas isso é se a pessoa realmente gostar, né? É. Aqui coloca, gente, num processador, né? Ela vai começar colocando a maionese. Aproveitar tudo pra não estrogar nada. É verdade. Lembrando que essa porção aí, né? Essas grandinhas aí é pra porção de 20 pães. É, sim, é. Essa quantidade que eles estão usando é uma quantidade pra 20 pães, porque hoje, gente, é o aniversário de César. Então, o Machado vai ter bolinho e vai ter o pão de alho, né? Pra gente saborear. E agora chegou, chegou, chegando. Cadê? Eu estou aqui, gente, agora. A gente chegou pra ajudar aqui, auxiliar aqui na... Como sendo em grafista, né? E eu, pra eu participar aqui, pra a gente aprender, né? Tem de aprender, fazer, que hoje é difícil. Colocando requeijão agora. É, tá colocando requeijão. No caso, vai ser dois requeijão, né? Dois requeijão. Então, por quê? Porque é pra 20 pães. E Jonas foi no cachorro queno, hein? No rock dock, hein? Pois, rock dock. Faltava as pessoas aqui pra comer, né? O pão de alho. É, agora no... Jonas, você já está indo no Rio de Janeiro, né? Fica em baixo, assiste aqui, vê e aprende, né? Também vai com uma receitinha que estão ensinando aqui na pousada. Passa aí o pão de alho. Vê agora como é que está o pão de alho aqui. Margarina agora. Duas colheres de margarina. Margarina. Hum, já o cheiro está ficando gostoso. Aí aqui tem quatro dentes de alho. Mas vai de acordo com o que a pessoa gosta. Muito forte, pouco. Aí a gente está colocando quatro. Quatro. E um pouquinho de... Quinto. E o cheiro verde. É. Vou processar. Aí agora, processar. É. E já está feito o creme. Falta só o toquezinho final ainda. É, o toque mágico. Eita, que esse negócio aqui... Já está processando. E já está feito o pão de alho. Hoje eu vou libertar de César. Toque mágico. Agora a gente vai picar um pouquinho de orégano. Também... É. Utiliza se a pessoa gostar. É. Essa posada é cheia de novidades, né? Cada um vem trazendo as novidades para a gente aqui, né? E aí vamos aprendendo cada vez mais com vocês. É um zembicão. Foi, né? É bom demais. Está enganchando aqui. De outro jeito. Colocou mais a garoa de orégano, né? Estamos dando mais uma passadinha. Já já nós voltamos para fazer mais. Agora a gente vai cortar o pão. Então, a gente dá dois cortes. Nesse sentido, né? É. Não até o final, só para ficar a metade. No caso, a pão francesa, né, Maria? O pão francesa ou o pão de cachorro quente. É, que a gente deixa assim. E o bom é que o pão não está tão novinho, né? Aquele pão muito mole, que senão ele... É. Mas de todo jeito. O pão duro, o pão molo, o pão francês, o pão de cachorro quente, fica uma delícia. É o importante, né, Maria? Aí aqui, do jeito que está abertinho aqui, A gente vem com o creme. Aí passa. Um lado e no outro. Aqui deixa bem recheado, né, Jonas? É, Jonas é o dono da receita. Mas Maria que está ajudando, que é a esposa dele. Olha o queijo. O queijo. Agora, para dar aquele toquezinho final, quando assar, que ele derrete tudo. O que está... Está pronto. Obrigado, ué. Pronto para assar, né, na churrasqueira. Pode assar no forno ou pode assar na churrasqueira. É. Rrasqueira ou no forno. A gente, como estamos com a churrasqueira ligada, vamos já assar esses quatro pão, né, não? Para a gente já provar. A verdadeira delícia. A verdadeira delícia de Marceleira Latina. Vamos botar aqui. Só pela cara está gostoso, né? É verdade, gente. Olha que maravilha. Está ficando bem recheado. Quando chegar no forno, esse queijo vai derreter. Vai dourar, né? Aí vai dourar, aí quando vai dar. Não é gostoso ainda. É verdade. Lembrando, gente, que isso aí é um petisco muito gostoso para quando a pessoa estiver tomando uma cervejinha. Hoje é isso, ué. Uma cervejinha. É o teu preferido, né, Edson? Sempre quando a gente vai para a Marcele, o Bruno gosta de comprar aqueles prontos. Porque Edson, ele gosta demais. Eu estou dando água na boca de falar para cima. Agora eu vou botar para assar. Voltou ali também. Vai experimentar a água. Pronto, gente. Ela aprontou esses quatro, mas esse ingrediente, como ela já disse no início, é para 20 pães. Então, a gente vamos colocar esses quatro aqui na churrasqueira para a gente finalizar o vídeo, né? Ó, gente, a gente hoje estamos... Edson está fazendo aqui, é um pernil de carneiro, né, Edson? De carneiro. Aqui é carneiro e aqui é boi. Tem uma parte de boi e outra parte de carneiro, que hoje é para o nosso almoço. Nós nem gravemos, porque nós já temos bastante vídeo disso, né? Edson está afastando ali para dar um espacozinho para a gente assar o pão. Edson, bota esse no meio. Não, eu vou no meio, porque não está tudo assim. É, para não queimar. E hoje, minha gente, é aniversário do meu amigo César, e eu estou caprichando aqui, também, um pernil para o meu amigo aqui, que Deus abençoe cada vez mais. É verdade. E mais tarde. Para mais tarde, degustar, né? Mais 20 anos de vida, né? A vinha aqui. A primeira, como eu falei, é o colado, a primeira de muitos, se Deus quiser, viu? É, se Deus quiser. Sim, vamos lá comer hoje. Vamos lá. Pronto, vamos colocar agora o pão na churrasqueira, né? Para ele dourar um pouquinho. É. É bom sempre colocar a parte de baixo, né, aqui. É. No fundo da churrasqueira. Depois, se quiser, pode virar. Eu vou espalhar mais a brasa. É, a gente vai. Então, eu vou colocar aqui. Agora, a brasa está forte, está muito forte. Está forte, está... Eu acho que está forte demais para passar. Mas, de jeito, está tão gostoso de não. Pronto. Pronto, agora vamos só esperar, né? Para dar uma... Dourada, né? Dourada, né? Dourada, para a gente saborear. Oba. Pronto, gente. Veja só. Que maravilha. Eita, mas maravilha vai ser quando a gente estiver degustando. Cheio de reter o queijo. Foi, também ela recheou bem. Recheou bem. Aí que é gostoso. É recheado. Agora passa por cima. Agora chega. Agora foi travado. Não veio. Olha o queijo. Atrapalha, velho. Atrapalhou, foi tudo agora. Aí... Tira o porco, baixar esse... É que, olha, o fogo está demais, né? Ainda, né? É, a gente vai esperar abaixar mais esse fogo. Poder acer o resto. Olha esse mapa. Esse caloríssimo. Levanta aqui, é que coisa derreter, né? Derreter, depois deixa por cima. Olha. Olha, pronto, gente. Vamos esperar dar uma esfriadinha para a gente degustar e provar. Já estou botadinha assim. Gente, aqui está o resultado, né? Do pão de alho. Aqui, o pão de alho do César. Ele é famoso no Cerubinhas. Quando vai fazer os refeitos, a festinha deles, o prato... Não pode faltar, né? Não pode faltar, né? Não pode faltar o pão de alho. Não pode faltar. E é muito bom. É um petisco bom, né? Muito gostoso para você tomar com uma cervejinha, como eu já disse. Então, agora vamos saborear. Mas não vai se saborear sem cerveja, velho. Eu vou tomar meu copinho. Então, gente, é assim, né? Deixa eu pegar com a mão, porque eu vou mostrar a vocês. Mostra aqui mais perto. Olha, gente, como está. Que delícia. Então, gente, toma uns pedaços de acorto. Aqui do outro lado também, ó. O pão já vem cortado, dá para ter três pessoas. A unicada. Já aqui fica a critério. Quem quiser mais? Vamos degustar para ver, né? Está testado mesmo. Está testado. Testado e aprovado, como diz a lá do pão. Uma verdadeira delícia. É verdade. Gente, foi muito bom. Ficou maravilhoso. Vai conversando que eu vou comer. É bom, amiga. Foi muito bom. Mas vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mais tarde ainda tem mais. Mais tarde ainda tem um vídeo de bolo. Mas eu vou postar amanhã. Então, fique todo com Deus. Um bom final de semana. Um bom domingo. Hoje é o primeiro da semana. Essa Nalu está ficando craque na culinária com a ajuda do pessoal que está chegando. É verdade. De cada vez mais aprendendo. E passando para vocês, para vocês aprenderem a fazer, né, não é, não é? Eu vou só aprendendo também com comida. E é muito bom. E é um que você gosta bastante, né? Vocês vão ficar fazendo. É bom demais. Então, até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês que nos seguem. Fiquem todos por Deus. Quer falar alguma coisa para vocês? Pronto. Então, agradecer aqui ao nosso amigo César e Maria, que foi quem passou essa receita da gente. E ele está completando o ano. Hoje o machado vai ter burro, como eu já disse. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Se Deus quiser.